Red Bull, Aston Martin, Mercedes e Ferrari são as quatro grandes forças da Fórmula 1 em 2023. Isso não é segredo e nem novidade pra ninguém. Mas aí, meu caro acelerado, eu te lanço um desafio. Me diga o nome de um piloto, só um piloto, que tenha guiado pra essas quatro equipes durante a sua carreira na Fórmula 1. Alonso não é um ex-Ferrari e pilota atualmente pra Aston Martin, mas falta a Red Bull e a Mercedes no seu currículo e, julgando pelo ânimo do titio Alonso, pode ser que ele passe por essas duas equipes antes de encerrar sua carreira aos 67 anos. Sebastian Vettel, então? Quase lá, mas ainda não. Faltou a Mercedes e uma dupla bombástica com Lewis Hamilton no seu currículo. E se eu te disser que a resposta está mais próxima do que a gente imagina? Tá aqui dentro do Acelerados e representado por este capacete. Não entendeu absolutamente nada? Isto é, porque a Fórmula 1, em seus 73 anos de existência, criou uma árvore genealógica mais complexa que a série Dark, onde o vô era irmão do seu próprio filho. E eu nunca assisti essa série, então se for um spoiler, vocês me desculpem. Mas voltando, nada mais, nada menos do que sete dos dez times do grid carregam uma herança genética de outra equipe da época do Rubito, da época do Senna, da época do Piquet e até do Everson. Quer entender essa bagunça? Então vem comigo nessa série dividida em dois vídeos. Hoje eu conto a história de Ferrari, McLaren, Williams, Haas e Mercedes. Semana que vem, completo com Alpine, Aston Martin, Red Bull, Alfa Tauri e Alfa Romeo. Já você aí da edição, roda a vinha. E antes de ir para a parte da história mais embaraçada que aquele fone de ouvido que você esqueceu no bolso, nada mais justo do que começar esse vídeo exatamente pelas três equipes que se mantiveram intactas durante todo esse tempo. Primeiro, vamos falar daquela que é a equipe mais bem sucedida da história desse esporte, aquela que é sinônimo de velocidade, luxo e Fórmula 1, a Ferrari. Desde que Il Comendatore Enzo levou seus cavalinhos rampantes para Mônaco em 21 de maio de 1950, naquela que ficou conhecida como a segunda corrida da história da Fórmula 1, a Ferrari nunca mais se ausentou da categoria. Curiosidade, a Ferrari só não esteve em todos os GPs da história porque os carros não ficaram prontos para a primeira corrida em Silverstone. Naquele dia, no Principado, a Ferrari inscreveu três carros oficiais da equipe de fábrica e conseguiu como melhor resultado um segundo lugar de Alberto Ascari, uma volta atrás do gênio Juan Manuel Fangio e sua Alfa Romeo. Desde então, pilotos vieram e se foram. Chefes de equipe tiveram suas carreiras trituradas, Enzo Ferrari morreu e a Fiat assumiu, mas a Ferrari sempre permaneceu intacta como aquela equipe de Maranello que correu naquela manhã de domingo nas ruas de moto. Atualmente, a Ferrari é uma empresa de capital aberto. 67% de suas ações estão na mão do público. Do restante, 10% pertencem a Piero Ferrari, o único filho vivo do velho Enzo, e 23% são de propriedade da família Agnelli, os magnatas que fundaram a Fiat. Ao todo, são nada mais, nada menos do que 242 vitórias, 16 títulos de construtores e 15 de pilotos. Números simplesmente monstruosos da equipe mais longeva e vitoriosa da história da Fiat. Na mesma pegada, vem aquela que talvez seja a equipe queridinha dos brasileiros, a McLaren. Fundada em 1963 pelo piloto neozelandês Bruce McLaren, a equipe é a segunda mais longeva e a segunda mais vitoriosa do grid. Criada originalmente para competir na Tasman Series, um campeonato de fórmulas da Austrália e Nova Zelândia, a equipe só estreou na Fórmula 1 em 1966, com seu próprio fundador ao volante. Depois da morte de Bruce, num acidente em Goodwood, em 1970, a McLaren passou para as mãos de Ted Maier, empresário americano que era sócio da equipe e que mais tarde seria vice-presidente da Penske na Fórmula 1. Foi exatamente Maier que levou a McLaren aos primeiros títulos na Fórmula 1, com Emerson Fittipaldi e James Hunt, e a vitórias importantíssimas nas 500 milhas de Indianápolis. Com um declínio no fim daquela década, a McLaren se fundiu em 1980 com a Project 4 Racing, uma equipe de Fórmula 2 e Fórmula 3 criada por um ex-mecânico da Brabham chamado Ron Dennis, e por onde passaram nomes como Chico Serra e Ingo Hoffman. E agora você sabe de onde vem o P4 dos carros de Senna e Prost e da McLaren P4-12C de rua. Em 2017, Ron Dennis vendeu suas ações do McLaren Group, empresa que comanda tanto a divisão de corrida quanto a divisão de rua, para a Bahrein Muntalacat Holding Company. Em outras palavras, a equipe que soma 183 vitórias, 12 títulos de piloto e 8 de construtores, hoje pertence à família real do Bahrein. Fechando a lista das equipes intactas, está a Will. Mas aqui, a história começa a ficar mais completa. A primeira investida de Sir Frank Williams em uma equipe foi com a Frank Williams Racing Cars, que competiu a partir de 1969 com chassis comprados de outras empresas como Brabham, De Tomaso e Marte. Só em 1975 é que um carro foi oficialmente batizado como FW01, ou seja, Frank Williams 01. Incapaz de vencer em suas 105 corridas na categoria, a equipe foi vendida para o milionário canadense Walter Wolff, em 1976. Desiludido por ter sido chutado da sua própria equipe, Frank se juntou ao amigo e projetista Patrick Head para formar, em 1977, a Williams como nós conhecemos até hoje. E por que eu contei tudo isso? Para dizer que o primeiro carro projetado pela dupla Frank e Patrick foi batizado de FW06, ou seja, o próprio Frank Williams não renegou o legado da sua primeira equipe e não considera que a história começou apenas em 1977. Depois de 114 de vitórias, sete títulos de piloto e nove de construtores sob a tutela da família Williams, a equipe foi vendida em 2020 ao grupo de investimentos americano Doriton, que prometeu manter o nome intacto e a sede em Grove, na Inglaterra. Outra que poderia estar nesse seleto trio, mas eu preferi deixar de fora, é a Haas. Fundada do zero em abril de 2014 pelo bilionário americano Jeannie Haas, a equipe começou a competir em 2016 e tem sede na Carolina do Norte, Estados Unidos, onde opera com a sua irmã que corre na Nazca. Até aí, tudo certo, porém, a Haas tem outra sede em Benbury, Inglaterra, seu quartel general em corridas na Europa e no Oriente Médio. E é exatamente lá na terra do Rei Charles que está a herança genética da equipe na F1. No fim de 2014, quando a Marúcia colapsou, Jeannie achou que conseguiria um atalho para o sucesso comprando a fábrica, a telemetria e os projetos da equipe para o ano seguinte. Ou seja, dá para rastrear a herança genética da Haas até a Virgin, de Lucas de Grasse e Timo Glock, que começou a competir em 2010 e foi vendida logo depois para a Marúcia Motors. Seja considerando apenas a Haas ou também suas antepassadas, o resultado é o mesmo. Zero vitórias, zero títulos e zero pódio. Os melhores momentos até agora foram com o Kevin Magnussi, duas voltas mais rápidas e a Poli no GP do Brasil de 2022. Bora agora para a Mercedes. A história da equipe mais vitoriosa da era híbrida começa oficialmente lá em 1954, quando o lendário W196 fez logo uma dobradinha no seu GP de estreia na França. Mas apesar das inúmeras vitórias naquele período, a equipe decidiu se retirar das competições após o acontecimento mais mortal da história do automobilismo, o desastre de Le Mans de 1955, que deixou 83 espectadores mortos e quase 180 feridos. A Mercedes só voltaria a se envolver diretamente com o automobilismo, com uma equipe de fábrica nos anos 80, fornecendo motores para a Sauber no WSC. Já a linhagem da atual equipe de Lewis Hamilton também remonta até os anos 50, mas até a Tihel. Fundada por Ken Tihel, ou Tyrell, como o Héctor me disse aqui atrás, fundada por Ken Tihel em 1958, a equipe levou Jack Stewart ao sucesso nos anos 70, mas amargou 15 anos sem uma vitória até o velho Ken decidir vender em 1997 sua equipe para Craig Pollock, empresário de Jacques Villeneuve, que convenceu a empresa de cigarros BAT a desembolsar 30 milhões de libras. Rebatizada como BAR em 1999, a equipe foi um fracasso monumental de confiabilidade no seu ano de estreia. Villeneuve abandonou nada mais nada menos do que os 11 primeiros GPs daquele ano. Para 2000, um acordo de motores foi costurado com a Honda, que foi aumentando sua influência ano após ano até comprar e assumir o comando da equipe em 2006. Com a crise mundial de 2008, a Honda foi incapaz de manter o caríssimo programa de corridas e vendeu a equipe para seu chefe de equipe, Ross Brown, por uma libra sterling. E aqui uma curiosidade. Na hora de rebatizar o time, o nome Tihel, ou Tyrell, como o Héctor disse, foi seriamente considerado por Ross Brown mais uma vez. Como vocês sabem, a Brown de Rubens Barrichello e Jenson Button fez história em 2009 com 8 vitórias em 17 corridas e o título mundial de pilotos e construtores. No fim da temporada, a Brown foi vendida para a Mercedes e para um fundo árabe por 110 milhões de libras. E se Ross Brown fosse coach de investimentos, ele diria, quer saber como eu consegui essa fortuna? Arrasta para si. Atualmente, Mercedes, Toto Wolff e Ineos, empresa química inglesa, dividem as ações de forma igualitária. E como curiosidade, sem nenhum valor estatístico. Do Tihel 001 até o Mercedes W14, foram 150 vitórias, 10 títulos de pilotos e 10 títulos de construtores. Como eu falei, no próximo sábado, vocês conferem um episódio com as sagas de Alpine, Aston Martin, Red Bull, AlphaTauri e AlphaRomeu. Nos vemos numa próxima, mas não esquece de deixar aí nos comentários se você gostou desse formato e se você já conhecia todos os detalhes dessas histórias. Tamo junto, falou e até mais. Você não é brasileiro, né? Você fala, ah, em português é assim que fala. Não, eu já ouvi, já ouvi, tipo, Cantarell, tipo, o nome do coisa. Mas no Brasil, sempre que era, tipo, sempre ouvi tiro. Não, eu já ouvi. E aí